Música Estamos aqui diretamente da paróquia de Nossa Senhora da Piedade na cidade de Cordeiro para essa grande festa, para a cobertura dessa grande festa aqui na cidade de Cordeiro que vocês acompanharão agora na TV Serra Norte Música Por muito tempo não acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência tua Já não ouvia mais a tua voz Alice está aqui com a Tia Rita, uma grandíssima figura aqui da nossa igreja está sempre presente em todas as paixorais, marcando sua presença, fazendo leitura hoje aqui fazendo um caldinho verde, um cachorro quente Tia Rita, fala pra gente da sua satisfação de estar mais um ano podendo ajudar a fazer essa grande festa É uma grande satisfação, muita alegria poder compartilhar com os irmãos dessa fé tão verdadeira que é buscar o Senhor Jesus através de Nossa Senhora da Piedade Foi maravilhoso, né? Agora fala pra gente, você que participou de todos os dias da novena, vem em todas as missas, assistiu todos os shows, viu aqui também o concurso, o que você pode falar da festa? Foi maravilha, benção pura, foi um ano assim de muito proveito para cada um de nós Nos surpreendeu a banda de manhã, que há muito tempo a gente não ouvia Então foi maravilhoso mesmo Esperamos que seria o início de cada ano mais melhorar a nossa festa de cordão E agora pra gente terminar Qual que é a sua satisfação de estar aqui podendo ajudar mais um ano Podendo arrumar um cachorro quente gostoso, um caldinho verde Tudo em nome da Nossa Senhora da Piedade A satisfação maior é servir o Senhor com alegria Servir a comunidade, servir a alegria E a igreja em nome de Jesus A gente está aqui com essa grande figura, a Terezinha, que faz um belíssimo trabalho Principalmente lá no Casarão, ajudando diversas famílias aqui da nossa cidade de cordeiro Primeiramente, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem lá no Casarão Um trabalho lindo, que ajuda muitas famílias E eu queria que você falasse a sua satisfação de estar mais um ano aqui podendo ajudar na festa de Nossa Senhora da Piedade Então, é uma alegria muito grande, né? A gente poder participar, poder colaborar, né? E ao mesmo tempo mostrar o quanto nós somos felizes por ser igreja Agora fala pra gente qual que é o segredo desse crepe Porque a gente pôde ver, pra gente poder fazer essa entrevista aqui Demorou um pouquinho, por quê? Porque o pessoal estava ali pegando um crepe e tal Ou seja, a barraca é um sucesso E qual que é o segredinho pra fazer esse crepe vender tanto aqui na festa de Nossa Senhora da Piedade? Ah, é muito carinho, né? Que a gente faz, que a gente tem em fazer, em participar, em ajudar E a alegria também das pessoas poderem estar com a gente, que é gostoso, né? E agora pra gente finalizar Você que esteve presente aqui em todos os dias da festa Pôde participar mesmo ativamente O que você pode falar no total do que você achou da festa? Muito boa, muito boa, participação boa As pessoas trabalhando felizes, né? Isso é o mais legal, né? Estamos aqui com o Paulinho Paulinho, muitíssimo obrigado por nos atender Fala pra gente um pouco da sua satisfação De estar podendo participar mais um ano da festa de Nossa Senhora da Piedade É, você falou, né? É Nossa Senhora da Piedade Ela que tem a piedade em nós Porque a gente está sempre aqui É bom ver esse convívio, né? As pastorais todas se envolvendo Ver a barraca hoje foi fantástica, né? Cada um assumindo o seu posto Mas acima de tudo, uma unidade Uma unidade fantástica, né? Esse Padre Arnaldo é uma brincadeira, né? Ele é brincadeira Ele sabe conduzir o seu povo E se estamos aqui nessa felicidade, nessa alegria É que estamos sendo bem conduzidos É mais um ano, um ano de vitória Um ano de graça Agora, pra você que participou de todos os dias Da novena, da missa A sua filha, junto com a Alene, também Fizeram, ajudaram a organizar Um grandíssimo concurso Foi maravilhoso Revelando diversos artistas católicos Fala pra gente o rescaldo de toda a festa, na sua opinião Olha, o rescaldo é o que você falou, né? É uma vitória espiritual Pra mim, ver minha filha, minha esposa à frente Organizando um encontro de adoradores A palavra da fala é adoradores, né? E a novena foi assim, fantástica Você chegar de segunda a segunda na igreja E tá lotada, completamente lotada Foi o que o Padre Arnaldo falou hoje na missa, né? Muito acima de tudo O espiritual que essa festa nos trouxe Então é fantástico É muito bom de participar disso Fazer parte de tudo isso E a tv.com também Fazendo parte dessa festa Que vocês estão aqui pra registrar isso E levar aqueles que não puderam vir aqui Tantos que estão em casa, acamados, doentes Que vão poder ver pelo trabalho de vocês Deus abençoe o trabalho de vocês E qual a importância da comunidade estar unida Pra poder desempenhar um papel importante nessa festa? A comunidade une, né? Trabalha, se envolve Então participa Então isso é muito importante para a igreja Igreja é comunhão de pessoas É participação Fé, esperança, amizade Os momentos difíceis Então tudo isso nos faz crescer como igreja na fé E agora pra gente finalizar, padre Hoje a gente está aqui na festa de nosso ano da piedade Também lá na paróquia do Rodolfo Tem a festa sagrada do coração de Jesus Que é uma grandíssima festa E qual que é a importância dos católicos daqui Estarem prestigiando lá E de lá também estarem prestigiando aqui? Muito importante A paróquia da piedade Quando se aproxima a festa do sagrado Dia do sagrado Estão lá participando O padre Arnaldo está incentivado Na participação mútua Eu também Nossa comunhão é comunhão De amor De união De irmãos Comunhão amiga Para que as duas paróquias se unam bem A comunhão da participação Os padres e os leigos Isso faz crescer a igreja Agora a gente está aqui com o Davidson Silva Que acabou de fazer um grandíssimo show Aqui na paróquia de Nossa Senhora da Piedade Primeiro Davidson Parabéns pelo show Cada vez melhor Eu tive a oportunidade de assistir O seu primeiro show Do palco Lá na exposição de Corredeiro E foi maravilhoso Foi uma benção realmente E eu queria que você falasse justamente Da sua satisfação De estar voltando a Corredeiro novamente Gente Para mim Quando eu tenho a oportunidade De vir mais de uma vez Numa cidade É sinal de que Alguma semente está ali Alguma semente foi lançada E que bom que germinou Em terra boa A ponto de Voltar novamente E poder transbordar De uma forma renovada A minha experiência com Deus Então eu estou muito feliz Fui recebido com muito carinho Por todo o povo Então isso me faz ainda Querer voltar mais e mais A cidade de Cordeiro Com certeza Agora fala dessa grande responsabilidade Que é através da música Trazer as pessoas para Deus Gente, para mim Primeira coisa É uma honra estar A serviço de Deus E a cada oportunidade Que eu tenho De sair E transbordar Da minha experiência Com Deus É uma alegria Que não cabe no meu peito Porque eu sei Sei das minhas fragilidades Sei das minhas incapacidades Mas eu sei muito mais Da capacidade de Deus Em amar A sua misericórdia E eu sou fruto Da misericórdia de Deus Então A cada cidade Eu sou chamado A transbordar Essa alegria A alegria de ser de Deus A alegria de ser filho de Deus Então Bendito seja Deus E agora para a gente finalizar Queria que você falasse Dos seus próximos trabalhos A gente sabe que você está Com DVD Com CD Fala um pouco Do que você tem Para oferecer para o pessoal Sim gente Já quero contar Com a oração de vocês Agora em setembro Eu já vou estar entrando No estúdio Para colocar a voz No meu próximo trabalho Que vai ser lançado Com a graça de Deus Já esse ano Então Espere E reze por mim Quem ganhou o carro Foi Jânio Matias Jânio Matias Agora a gente está aqui Com um grande ganhador Do carro O Jânio Jânio Matias Todo mundo falou Quem é Jânio Matias Quando falou que era Jânio Cabelereiro Todo mundo soube o que era Jânio Muitíssimo obrigado Por nos atender Fala da sua satisfação De ter ganhado o carro E como é que você recebeu Você estava vendo Na live Você estava aqui presente Eu acabei de chegar Do Rio agora Eu estava O dia inteiro no Rio Até brincando Com a galera Na van Falei assim Não Quem vai ganhar o carro Sou eu Cheguei em casa Agora Acabei de receber a ligação Carol me ligou Que eu tinha Acabado de ganhar o carro Não estou nem acreditando Até agora Para você ver Foi no Rio Deve estar cansado Mas teve que vir aqui Para poder realmente Ver se é verdade Não Com certeza E a satisfação Não é só em ganhar o carro Que eu sempre compro Eu sempre compro Assim Eu falei Malu Toda semana você vai lá E me vende Dois bilhetes E eu fui fazendo Foi fazendo Comprei 23 ou 24 bilhetes E aí Estou aí Ganhei o carro Graças a Deus Agora para a gente finalizar Você que é um grande devoto A gente que está sempre presente Principalmente lá em Euclidilândia Você está sempre lá presente Descalço Não tem como negar Eu venho pedindo ela sempre Tudo que eu conquisto Eu venho pedindo ela E ela me ajuda Santa Rita Então você vê Santa Rita de cá Você intercedeu Para ganhar o prêmio Nossa Senhora da Piedade Com certeza Com certeza Foi sim Graças a Deus Graças a Santa Rita E a Nossa Senhora da Piedade Jânio Muitíssimo obrigado Por atender Que você possa aproveitar Bastante o seu carro Julio Henrique Para a TV Serra Norte Agora a gente está aqui Com o Padre Arnaldo Ele estava até brincando Aqui que ele falou Que estava com cara de cansado Sinal de que ele trabalhou Bastante nessa festa E que valeu muito a pena Trabalhar Porque a festa foi maravilhosa Padre Muitíssimo obrigado Para nos atender Agora a gente pode ver Você já finalizando o processo Mostrando o carro para o Jânio Fala para a gente primeiramente Como é que foi participar De todo esse processo Que é fazer a festa E sua satisfação No último dia de festa Já no finalzinho dela Ver que tudo deu certo Bem, foi um processo Às vezes um pouco cansativo Um pouco preocupante Porque de fato Organizar uma festa Não é algo muito fácil Mas terminando a noite de hoje E principalmente entregando O automóvel Que nós sortimos Na Ação Entre Amigos Para um Cordeirense Tem maior alegria Então foi assim Motivo de satisfação Para nós Acabou a festa Mas a alegria continua Muito, muito, muito E agora fala O que você achou Da festa do completo Hoje um grandíssimo dia Com o Davidson Silva O sorteio As novenas lotadas Todos os dias A Santa Mista lotada A procissão Eu acho que eu Não me lembro de ver Uma procissão tão lotada Como hoje Com muita gente O que você pode falar Fazendo um resumo breve da festa Bem, a novena de fato Foi muito participativa esse ano E nenhum dia Tivemos a igreja vazia A procissão De fato Muitos coordenadores Vieram falar comigo também Que nunca viram Uma procissão tão bela E muito bem organizada E aí, claro A Santa Mista Coroando hoje Com o show De fato Como padre Eu só posso dizer Que o balanço É totalmente positivo Agora para a gente finalizar Padre A gente sabe Que quando a pessoa Faz uma obra grande Uma obra nova Perfeita A gente sabe Que as pessoas Cobram mais dela Então O que você já tem Para falar Na festa do ano passado Algumas experiências Que vocês fizeram aqui Principalmente do acústico Que foi muito bem recebido Pelo público Que a gente pode conversar aqui Um dia que O pessoal da própria comunidade Pôde curtir Os artistas na comunidade Qual que é o projeto Para o ano que vem Quais são os projetos O que deu certo Que você vai manter E o que você acha Que pode também Ser feito novamente Bem, Cordeiro Tem muito talento Nossa paróquia Tem pessoas com muitos carismos E muitos dons Busquei valorizar isso Em alguns eventos Foz do violão Noite carismática Dança Eu acho que nós temos que ver Que existem outros dons Além da música Na igreja também Então vamos ver O ano que vem O que tem de novo O futuro vai dizer para a gente Fica tranquilo Padre, muito obrigado Por nos atender Julio Henrique Para a TV Serra Norte Por muito tempo Não acreditei Me escondi Duvidei Se tudo ao meu redor Era ausência tua Já não ouvia mais A tua voz Só acreditarei Se eu tocar Teu lado aberto E sentir pulsar A alegria A alegria dos que creio em ti Poder ouvir tua voz Dizendo-me Dizendo-me Põe aqui tua mão Torna-te Torna-te um homem de fé Por muito tempo Por muito tempo Por muito tempo Não acreditei Por muito tempo Me escondi Duvidei Se tudo ao meu redor A alegria A alegria A alegria dos que creio em ti Poder ouvir tua voz Dizendo-me Põe aqui tua mão E torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para ti Portanto te amar Toca o meu coração Eu sou a tua paz Eu sou a tua paz Põe aqui tua mão Põe aqui tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração E o medo se vai Eu voltei para ti Portanto te amar Toca o meu coração Eu sou a tua paz Toca o meu coração E o medo se vai E o medo se vai Toca o meu coração Mas o medoelse E o medo se vai Legenda Adriana Zanotto